Você vinha aqui pra pôr? Eu e papai... Não... Tem que pôr... Vinha aqui... Já vinha aqui? Sim... Não... Tem tapioca... Pão de queijo... Pão de queijo... Em inglês é cheese... Baked cheese biscuit... Na verdade no Brasil a gente luta pra ter carne com gordura Aqui eu queria carne sem gordura O que? Aqui é demais ou? Olha... Quantidade... Capa de gordura... Tamanho... Tamanho da carne... Absurdo... Muita gordura... Muita gordura... É por essa? Aumentou mesmo? A mais clara? Aumentou... Tá R$8,99 a libra... Era R$4,99 quando a gente chegou aqui... R$5,99 quase... Ah é? Coisa dobro né? Agora tá R$8,99... Ah... Essa aqui vem dois... Mas essa é muito gordurosa... Tá R$6,99... Não é suficiente né? Vamos fazer um chiquinho de um dia só né? Você que sabe... Eu não sei... Eu não tenho noção... Olha a quantidade de carne... Olha a quantidade de carne... Ué... É gordurosa... É gordurosa... Muito pequena? Não... É gordurosa... É? Mas se levar dois... É melhor levar esse não... Que é mais barato? Mas aí você perde muito na gordura... Ah... Entendi... Olha o tamanho da capa de gordura dessa... Chega a ser dura... Entendi... Entendeu? Tá diferente né? Que é por essa é mais barato... Essa é molinha... Mais molinha... Vou levar uma só... Ué... Ok... Cadê Caio? Tem peixe... É esse peixe? O osas... O osas... Aqui é osas... Osas... O osas... O osas... O o asa... Côre... 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 Que eu gosto... E agora... Só não tem peixe que eu gosto... Um dia... Sim, sim... Sushi, cê não é... Não dá para comer... Côre... É só a música... Sim, sim Quando eu olho com vocês É um v�� de bekar? Is it um v�� de bear? Is it v viel de? Por favor e lula Por favor e lula Ica Ica Taco e Ica Taco e Ica Taco e Ica Taco e Ica Ica E ele vai embora É isso mesmo Não Ah, eles vão cortar pra você? Lógico Para churrasco? Essa é a que você pegou? Dois dedinhos E agora qual dedo? E se o cara tiver um dedo maior do que o meu E se for dois dedos desse Então Assim Falaram que é um dedo Entendi Olha o dedo do pé Falando qualquer coisa Não te liga aí Tá bom Que que é isso, amor? Longo recheado Isso é carne de porco Entendi E recheado também Então Normal é Minha mãe fazia, né? Que era carne comprida Com ou cenoura Ou calabresa dentro Não é tão bonitinha, né? Olha, amor Obrigado Eu queria Os dez Por favor Eu tô tomando Então Tô tomando muita coragem de filmar Dentro do mercado Dentro do mercado Porque dentro de um negócio de brasileiro Um monte de gente conhecida Então Você é popstar Eu vou filmar você Não, não, não Não, não, não Tonsoku, né? Pé de porco Tonsoku O seguinte É É O que mais é o patrão? Só isso mesmo Deus te abençoe Por um ótimo domingo É 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 Japonês É É É entendeu? Aprendeu para falar comigo, né? Oui Obrigada Gar même a 1 1 Fala 1 1 1 Não sabia que era. Tem coração temperado? Não tem coração? Tem? Coração Hatsu. Cuidado, cuidado. Você fala tudo quando não está filmado. Um libra de coração? Uma libra. Temperado. Temperado, obrigado. Temperadá, temperadú. Temperadú, ou coração? Uma libra. E quanto que é uma libra? Não sei, quatro. Quatrocentos e alguma coisa, quase setenta gramas. Quase setenta gramas. O nome é australiano, né? Um pé. Um pé. Dois anos, ele é do Japão. Do Japão? Eu acho muito feliz em sua memória, não sei se você dá. Indiano. Eu só aprendi uma palavra. Guerra. Quatorze, parece. Indiano? Não. Número quatorze, é guerra, parece. Qual é quatorze? Juyeon. Já errei. Obrigado. Obrigado. Valeu, meu amigo. Valeu. Amor, ele já se conhece? Não. Chama de Bruno, não? Ah, entendi. Eu escutei Bruno. Entendi. Ok, então vou parar. Você viu? Não posso filmar, não? Eu não, é verdade. Eu preciso de sua voz. Está lá atrás da câmera. Então. A galera gosta assim, natural. Nada natural. Por quê? Eu filmando no mercado assim. Nada natural, mas não. Tenta. Então você tem que fazer o papel. Vamos fazer churrasco? Comer biscoito de churrasco? Torcida. Quanto? Quanto é? Sem torcida. Você está comprando sem saber o preço? Um dólar. Um e vinte. Sem taxa, né? Sem taxa. Com taxa, um e quarenta, cinquenta, por aí? Tanto, né? Um e trinta. Muito bom. Não tem mais do que dez por cento de taxa. Nós quer oito por cento de taxa de comida. Com certeza? Algumas coisas não tem taxa. Como gasolina, né? Gasolina não tem. Já está incluído no preço. Entendi. Você pode parar mais alto? Não. Estou perguntando. Ok. Oi. Como está? Que serve. Estou honrado. O que? Aqui? Entendi. Outra vez. Outro dia. Pão de sal. Pão de sal. O que? Português. Nunca vi. Hum. Qual é? Só. Galera. Esse monte de passagem. O queijinho é muito bom. É? Dez dólares. Dez dólares. Ele já é caro no Brasil. Já é caro no Brasil também. Eu não gosto muito desse queijo. Sério? Nossa, me lembra muito. Cheio de praia, né? O cheirinho do carvão e o queijinho assando. Pode comprar. Dez dólares. Brincando. Dez dólares. Dez dólares. Né? Fodendo. Dez dólares. Vou comprar um queijo desse. Dez dólares queijo desse. Ih. Mole. Ah. Já dá. Acho que mole. Ah. Não. 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 Menina. Não. 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 Eu conheço o casal Garcia. É o vinho verde. Isso é bom demais. Lembra que a gente bebeu em Portugal? Sim, eu lembro, essa é a marca, exatamente, né? Ah, só a tia Caio!